Em uma palavra, isso que acaba de entrar na vida não é um homem, não é nada. Como é que é? E não é homem, nem é nada. Seu alho parece de um verbo. Atenção! Preparado! Ah, vou botar! Corros? Tem docinhos? Corros? Se importaria em dar um dest... Corros? Corros? Não interessa! Eu digo... Corros? 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 As escarras! Transcrição e Legendas Pedro Negri